O que é o Serjão Berranteiro? O que é o Serjão Berranteiro? É macho, é homem O Serjão matador, matador, matador Daquele jeito, não 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 Para o meu pecante tocar Mata, mata, aqui tem coragem Atirei a primeira, mas valeu por duas ou mais Matei a fera de cara a cara com a pintada bata Aqui meu amigo não tremeu não E também não cagou não O Serjão é macho, é homem O Serjão matador de onça, né? O Serjão é macho, é homem O Serjão matador, matador, matador O Serjão é macho, é homem O Serjão matador de onça, né? O Serjão é macho, é homem O Serjão matador, matador, matador Daquele jeito